O que é isso, princesa? Hein? O que tá fazendo aí, princesa, mamãe? O que é isso? Tá escondendo aí, tá? Tá escondendo a mamãe? Hein? Doite! Doite, neném! Achou, princesa! Achou! Oh, princesa! Cadê você? Cadê você, princesa? Achou! Lindeja! Cadê minha calinha de anjo? Calinha de anjo, sorriso de cristal Galinha de anjo Gostoso da mamãe! É, bem! Você é o anjo da mamãe, princesa? Tartosa! Má vida! Minha vida, essa lindeja! Te amo! Você me ama? Neném ama mamãe? Ama? Neném ama mamãe? Ama, princesa? Mamãe ama demais, neném! A mamãe fica doida com essa lindeja aqui! A mamãe fica... É, gostosa! A mamãe fica doidinha ali aqui com essa gostosa, com essa princesa dela! Não é, minha lindeja? Te amo! Esconte da mamãe, esconde, 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 esconde da mãe! Esconte da mamãe, princesa! Esconte da mamãe, princesa, esconde 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 da mamãe, princesa, Obrigado.